O IBGE divulgou nesta sexta-feira o IPCA 15 do mês de março, o índice de preços ao consumidor amplo calculado de 15 do mês a 15 do outro, que é uma espécie de prévia, uma antecipação, assim, o que pode vir a ser o índice cheio, o IPCA do mês fechado, que é divulgado por volta do quinto dia do mês seguinte. Bom, o IPCA, como se esperava, veio mais alto do que em fevereiro, mas não tanto. Subiu 0,73% quando as expectativas do mercado, as projeções, eram de um aumento de 0,76%, 0,75%. Não foi muito diferente, mas um pouquinho acima. E veio acima do que tinha dado em fevereiro, quando ficou em 0,70%. O que puxou o índice nesta rodada foram os alimentos in natura, também já era uma coisa esperada, porque a seca tem provocado problemas, não só nos alimentos in natura, esses que já estão aumentando, como também nos grãos, que vão influenciar o preço das carnes, especialmente da carne de frango. De toda maneira, não veio tão forte quanto se esperava e, de certa maneira, não mudou o padrão com que vem se comportando a inflação neste começo de ano. Se aproximou em 12 meses de 6%, ficou em 5,9%, contra uma alta em 12 meses de 5,6%, 5,65% em fevereiro e vai chegando ali na vizinhança, na fronteira de 6%, que possivelmente será o padrão da inflação neste ano, na inflação dos preços ao consumidor neste ano. Vamos dar uma olhada na evolução do IPCA-15 nos últimos tempos. Preste atenção. Aqui nós temos a evolução do índice em 12 meses, que é dar uma ideia melhor, uma ideia um pouco mais mitigada, um pouco mais aliviada de como está se comportando a inflação. Em 12 meses, vocês percebem, houve uma queda bem acentuada a partir do mês de junho, quando o índice realmente ficou bem baixo e isso veio até praticamente o fim do ano, depois deu uma subida no fim do ano, dezembro foi um mês de surpresa no índice e depois imbicou para uma situação que possivelmente, vocês estão vendo ali, março chegando perto de 6%, ali vai ser a linha divisória da inflação este ano. Aqui nós temos o IPCA-15 mês a mês em relação ao mês anterior. É um índice mais volátil, naturalmente, o índice na margem, como dizem os economistas, de mês a mês é mais volátil e mostra exatamente esse padrão que deve se repetir este ano de uma inflação que cai a partir de agora, a partir de março, abril, o índice mensal deve ser um pouco menor, mas que tenderá a subir e a se manter perto dos 6% e em seguida até perto e superando o teto da meta ao longo do ano para terminar, segundo as projeções, por volta de 6%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mais para um pouquinho mais. O resultado geral é o seguinte, a difusão, o índice de difusão, ou seja, o número de itens que aumentaram de preço no IPCA-15 até diminuiu, os núcleos na margem em relação a fevereiro, os núcleos de inflação também diminuíram, mas em 12 meses continuaram a subir e o interessante é que a inflação dos itens de serviço teve uma queda no mês, mostrando que o consumo está, vai, não vai, mas ainda uma alta, 9%, bem forte em 12 meses, mostrando que o consumo vai, não vai, mas ainda está indo. A tendência, então, é de que o IPCA cheio do mês venha por volta de 0,80%, levando a inflação para os 6% e, na semana que vem, quando sair o IGPM, aí vai ser quase um Deus nos acuda, porque o índice da Fundação Neto do Vargas, que tem uma parte grande nos preços do atacado, vai mostrar o efeito mais forte da seca nos alimentos e o índice vai passar de 1% no mês, subindo para também mais perto de 5,5%, 6% em 12 meses. Obrigado.